Ok, quero que você sente, Ana Paula falou que nós não temos hora, tem uma grande promessa de Deus para falar para você, uma grande promessa, pode sentar bem aí onde você está, tá? Ok, tem a palavra de Ana Paula, quem precisar ir, pode, não se constranja, mas nós vamos adiante, que tem mais! Ok, quero saber quem está esperando avivamento, e você sabe que no teu coração, ainda não chegamos, os níveis que estão escritos na nossa Bíblia, você sabe disso? É por isso que, quando eu compartilho, a palavra que Deus tem me dado sobre avivamento, eu sempre falo, quando nós chegarmos, naquilo que já está escrito, eu vou começar a dizer, chegou, chegou, chegou! Isso significa, que os que não são conhecidos, os que não tem nome, e nessa noite eu vou fazer referência a Davi, não somente o Davizinho bíblico, como Ana Paula tem falado esses dias, mas nós temos, mas nós temos, no Davi, um símbolo, e Deus mandou eu falar, eu nunca falei sobre isso na frente dele, mas Deus manda eu falar isso aqui, nessa conferência Davi é um menino, que foi curado, e foi curado para a glória de Deus Mas Deus fez do Davi, alguém totalmente capacitado, para adorar ao Senhor Há dois anos que eu ando com Davi, nós vamos ministrando no Brasil, ele viaja Essa é a geração de Davi Você é a geração de Davi Um sem nome, sem fama, não conhecido, que Deus tocou, e curou, e capacitou a adorá-lo Com as maiores loucuras, sem nenhuma autoconsciência na frente de quem quiser assistir a tua adoração Sem freios Com sabedoria, mas sem freios Sem medo de... Beijar os pés de Jesus Sem medo de gritar... Você faz parte dessa geração Você é essa geração Isso significa que você tem ódio só para Jesus Deus tem me levado a fazer um estudo de várias áreas da história da igreja no Brasil E sabe que Brasil é profético? Quer queira, quer não Um dos primeiros que Deus levantou nesse mover de adoração Na nação brasileira, se chama Azaf É pouco? Ele não era o único Mas um dos primeiros que Deus levantou foi um homem chamado Azaf Azaf Quem tem ouvidos? Ouça E Azaf começou a profetizar sobre essa nação inteira Azaf, se você pegar as músicas que Deus deu para ele ao longo de mais de 25 anos Você vai observar Que as coisas que ele profetizava nas suas músicas 20 anos atrás estão acontecendo hoje O poder do Espírito Santo Na vida daquele que ouve O que vem do Espírito para profetizar Sobre a nação Sobre a igreja E Deus tem feito isso Hoje nós temos mais Eu podia mencionar só mais dois nomes Eu podia fazer muitos Me perdoe se eu não mencionar alguém que você lembrar Mas nós temos também um Daniel Profetizando sobre a nação Eu podia falar de Ana Paula Mas ela está aqui do lado Ana foi a intercessora Paula de Paula, o missionário Não tem nada a ver O que nós temos ouvido Adoradores são Intercessores E essa conferência Adoradores para enviar As nações Nos últimos seis anos Deus tem me feito ouvir E ler As coisas que ele tem escrito Quando as pessoas menos percebem Nós temos sinais proféticos A nosso redor De uma forma tremenda E Davi é um desses Também Ele profetiza De uma geração Que vai estar disposta A deixar um jogo de futebol Para se reunir Só para adorar Só De ficar de costas para a congregação De frente para o Senhor E junto com a congregação Exaltar O nosso amado A geração que vai estar disposta A deixar uma pizzaria Deixar um churrasco Quem sabe Deixar uma saída Com a namorada Namorado Ou como é que é? O cortejado Tá? O cortejado Eu gosto disso Minha filha está nessa também Meu filho também Deixar uma saída Só para adorar Porque sabem Que ao adorar Estamos Entronizando o Senhor Sobre a nossa cidade E a nossa nação Você que está esperando Avivamento Eu quero te contar Uma história É uma promessa de Deus Para a nação brasileira Alguns anos atrás Eu e minha esposa Estávamos buscando ao Senhor Em relação A que ministério Que a gente iria desenvolver Nós tínhamos passado Um momento de renovação E como muitos Nós passamos Pelas portas Para um tempo de Deserto Onde o Senhor Nos ensinou E deserto é bom Cria sede Fome Sempre os desertos Dos homens e mulheres Na Bíblia Fizeram bem Sempre E quando nós Estávamos buscando Em 1996 O Senhor Entregou uma palavra Para nós Ele disse Rio Do leão E cada vez Que eu falava Rio do leão Bobulhava Dentro de mim Eu não sabia O que significava Eu só sabia Que a gente tinha ouvido Rio do leão E eu falava Rio do leão Rio do leão Rio do leão E por dentro de mim E nós ligamos Para a nossa intercessora Uma irmã Muito querida E quando eu falei Com ela Por telefone Eu falei Ô Nilda Deus falou Rio do leão E do outro lado Eu só ouvi isso O telefone bateu no chão E daí eu ouvi E ela caiu Na gargalhada Ô Nilda Nilda Eu te ligo depois E nós não sabíamos O que significava A gente pensava assim Será que é ministério Rio do leão Será que Igreja evangélica Rio do leão O que Deus quer E começamos a pedir Senhor Fala mais Fala o que significa isso Porque o rio Fala do fluido O Espírito Santo O leão É o leão Da tribo de Judá Significa o fluir De muito poder Muita autoridade Na minha mente Lá dentro de mim Eu sabia Que significava Pessoas desconhecidas Levantando os mortos Pessoas desconhecidas Passando E o aleijado Anda Porque Jesus Deus Pai Não revelou As coisas Grandes Aos fariseus E sim Aos pequenininhos Eu penso Que Deus está Propositadamente Humilhando a igreja Cada vez mais Para poder Derramar a autoridade E poder que Ele quer Para que ninguém Fique com a glória Para que ninguém Fique com a glória Um ano depois De ouvir Essa palavra do Senhor Deus levou Minha esposa Marlene A quem eu amo Levou ela Para Toronto No Canadá Onde está havendo Um grande derramar Já faz sete anos Isso foi em 97 Julho de 97 Ela foi Para uma conferência Chamada Rios de Vida E uma noite Os ministros Chamaram as mulheres Do Brasil E ela foi Para a frente Recebeu a oração Aqui à direita E quando oraram Com ela Ela empacotou E chegou um pastor Eu descrevo isso Porque é o que aconteceu O pastor saiu Do lado daqui Veio E começou a gatinhar Em volta dela E rugiu E ele falava Leo is in Rio O leão está no Rio O leão está no Rio Duas horas depois Quando ela conseguiu levantar Ela conseguiu chegar ao hotel E ligar para mim Eu estava no Brasil ainda Com os nossos filhos Eu ouvi isso E pulei de alegria Porque Deus tinha dado Uma confirmação tremenda Para nós Que estávamos pelo menos Ouvindo Certo Esse homem não sabia Quem ela era O leão está no Rio Foi com os meus filhos Nós passamos um mês Visitando os nossos familiares Nos Estados Unidos E voltamos Por Toronto No Canadá Numa outra conferência E quando eu vou A conferências Eu gosto de ir Para a sala de intercessão E na sala de intercessão Lá você vai ouvir O que o Espírito Está falando com a igreja Eles estavam falando De um mover Muito maior Um outro mover Que Deus tinha preparado Muito maior Do que estava acontecendo Em Toronto Temos pessoas aqui Que foram para Toronto Viram o que está acontecendo Nessa igreja Gente Dá licença Não dá para descrever Eu vi coisas Que eu jamais imaginei Primeiro Eu entrei No fundo da igreja Meia hora Antes de começar o culto Ninguém estava Cantando Ninguém estava Fazendo nada A não ser se movimentando E se colocando Nos seus lugares Eu sentei atrás E a presença de Deus E eu comecei a chorar E chorar Quando começaram A adoração Então Mas eu me derreti E eu gostei Porque eu não era conhecido E me soltei Naquela época Eu não sabia Me soltar muito Coisas mudam Jesus transforma Jesus transforma Eu era diretor De um seminário Um dia E nessa Encontro Nessa Nessa Reunião de oração Eu ouvi as pessoas Falando de muito mais Muito mais Muito mais E o Espírito Santo Começou a falar comigo Mike se vai ser Muito mais Quantas vezes mais Qual é meu número De multiplicação E bateu dentro de mim E vocês vão gostar disso O número 12 Esse ano foi 97 Foi antes da gente Estar mergulhando No Brasil Nesse G12 Mas tem tudo a ver Eu ouvia o Senhor E ele falava assim Miguel 12 12 tribos 12 apóstolos 144 mil testemunhas 120 no cenáculo 12 cestos cheios Tudo multiplicando 24 anciãos Em volta do trono Eu 12 Senhor Ótimo E ele falou Você lembra quais são as águas Com que se compara Esse derramar em Toronto Eu falei Sim Senhor Todo mundo está falando As cataratas de Niagara Na divisa do Canadá Com os Estados Unidos E houve profecias Durante os anos 80 Que Deus iria derramar O seu espírito No Canadá E nesse lugar de reunião As nações viriam Para o Canadá Seriam tocados E voltariam levando As águas do Senhor Para seus países E verdadeiramente É isso que tem acontecido Desde 1994 Em Toronto Que significa O lugar De reunir É o que significa O nome em Toronto As nações Tem se reunido Nessa igreja Para levar águas Para suas nações Os seus povos E o Senhor disse Mike Você lembra a primeira vez Que você foi Para as cataratas Do Iguaçu Sim Você lembra a comparação Que os Guardas floristais Fizeram com as cataratas De Niagara Sim Senhor Doze vezes mais E o Senhor disse Lá será o próximo ponto De comparação Aqui Assim como se compara Esse derramar em Toronto Com as cataratas De Niagara O próximo mover Será comparado Com as cataratas Do Iguaçu Doze vezes mais E eu falei com o Senhor Naquele dia Senhor Isso é legal Mas é muito subjetivo Eu fui professor No seminário Eu fui diretor De seminário Líder numa denominação Você não pode sair Por aí Falando qualquer coisa Subjetiva dessa Visões E eu falar com Deus Desse jeito É muito subjetivo Falei Fala mais Senhor Por favor Fala mais E Deus pediu Para a gente voltar Para o Brasil Dia primeiro de agosto E esperar O dia Primeiro dia Do ano De jubileu Que caiu no primeiro De outubro De 1997 Era sete Não oito Desculpa 97 E ele tinha entregado Um outro Sofazinho Brasileiro Um berrantinho Desse tamanho Ele falou Na sua reunião Toca o sofá E profetiza Flua Rio do Leão Flua Rio do Leão Porque nós Tínhamos entendido Que não era O ministério Não falava De uma igreja evangélica Falava De um fluido Espírito Santo Para o corpo De Cristo E para a nação Brasileira E profetizamos No final de outubro Ele não me conhecia Eu fui só A boca dele Não tivemos Tempo Para conversar Ele levantou A mão Entregou A unção Do dia Olhou para mim E disse Tu és o leão De Londrina Levante e ruja Reparei Isso foi antes De usar Essa jubinha E eu estava Tentando Somar Essas coisas E entender Essas coisas Na minha vida Porque parecia Que Deus Estava fazendo Algo Muito estranho No outro dia Nós fomos Para a Argentina E nesse dia Na Argentina Uma coisa Muito estranha Aconteceu comigo Porque em conferências Eu gosto De ir para A sala De intercessão E foi Uma reunião De uns 40, 50 Intercessores Internacionais E lá estou eu Eles estão preparando E queridos Nesse dia A mão do Senhor Veio sobre mim Eu digo isso Porque eu não Tremi Eu chacoalhava Em pé Incontrolavelmente Durante 20 minutos E gritava Com tudo o que tinha Em línguas Que eu não entendia E eu clamava Dentro de mim Pai Por favor Manda o profeta Vira aqui Para mim Parar Para pôr em mão Em mim E me acalmar Eu estou ficando Envergonhado Aqui Mas sabe o que que é? Quem tem filhos? Você já teve O seu filho um dia Você estava concentrado Ele vem Pai E você concentrado Não responde Pai Não responde Pai Não responde Pai Ele te pega Enquanto Deus Me chacoalhava Quero falar contigo Filho Quero falar contigo Filho Quero falar contigo Filho Tá me ouvindo? Tô Eu tô Sim pai Pode falar Pode falar Tá prestando atenção? Tô 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 De repente Eu fui jogado Para o chão Eu comecei a ter Uma visão Eu me vi Por cima das águas Do rio Iguaçu Chegando Nas cataratas Do Iguaçu No ponto Que se chama Garganta do diabo A divisa Do Brasil Com a Argentina E nesse ponto Mergulhei E lá embaixo Eu dei um salto E vi que minhas mãos Não eram mãos Sem patas Não estranhei Não sei porquê Mas Continuei Olhei para trás A visão era moderna Deu um zoom E quando eu vi As águas Lá de baixo Subiram E aí eu vi O mapa do Brasil E as águas Inundaram todo o Brasil Eu chorava Pai nós queremos Avivamento Eu creio que o Senhor Está falando sobre Um avivamento Doze vezes mais Mas pai nós queremos Fogo Fogo de santidade Chega de uma igreja Suja e imunda Ministros e ministérios Que envergonham O evangelho Chega de homens e mulheres Ficarem com a glória Que pertence somente ao Senhor Manda fogo Nesse derramar Senhor O tempo passou E eu recebi um convite Nesse mesmo Lawrence Kong De Singapura Para ir para Singapura Me levou para o outro lado Do mundo Eu conto essas viagens E essas coisas Porque faz parte De algo Que Deus escreveu Em todos esses lugares Eu fui levado Por pessoas Que me diziam Deus falou Para te dar Uma passagem E te levar Para tal lugar Eu fui para Singapura Foi muito bom Na volta Eu passei Na África do Sul E na África do Sul A família Que estava me hospedando Uma família missionária Me levou Para um parque nacional Chamado Drakensberg E não sei porquê Mas me deu vontade De saber O que significa Drakensberg E eles falaram Significa Morro Ou morada Do dragão Caverna Do dragão E eu sou Mike Se você não conhece Esse nome É o apelido De Michael Que traduzido É Miguel E pairava Sobre mim Uma palavra Apocalipse 12 7 Miguel E seus anjos Pelejaram Contra o dragão E seus anjos E eu sei Que eu não sou Aquele Miguel Mas essa palavra Não parava Na minha cabeça Não saia Da minha cabeça Eu estava pensando Sobre isso E de repente Eu vejo Uma placa A frente Ah não Gente Por favor Para o carro E eles pararam A frente A uma placa Chamada Lions River O Rio do Leão Eu tirei a foto E meio bêbado Eu sentei no banco Durante uns 20 minutos Só pensando Deus O Senhor me trouxe Para o outro lado Do mundo Para confirmar Tal coisa Levando Miguel Para a caverna Do dragão E passa o Rio do Leão Onde? No mundo Que você vai encontrar Essa combinação Aqui Eu te trouxe aqui Você não sabia Mas eu estou articulando algo E mesmo assim Eu falei Pai É muito subjetivo Se eu falar Uma coisa dessa O pessoal vai me chamar De doido Vai querer me mandar Para o hospício Dali a pouquinho Eu ouvi uma voz Tem Rio do Leão No Paraná Está amarrado Todo o espírito De engano E decepção Em nome de Jesus Pai Me perdoa Eu estou querendo Ver Rio do Leão Em tudo Dali a pouquinho O Espírito Santo Falou E se não Não for engano Então o Senhor Me leva Para saber Isso foi Maio de 98 Março de 98 Em maio de 98 O Senhor me levou Para Curitiba Capital do Paraná E lá Eu conheci Uma pessoa Que trabalhava Com o governo Do Paraná No departamento De mapeamento Do estado Essa pessoa Se apresentou Falou Não sei porquê Mas tive vontade De me apresentar Falei Mas eu sei Você pode pesquisar A existência De um rio Rio Leão Ou Rio do Leão Alguma coisa assim Pois não Foi Chegou E ela descobriu E mandou a notícia O Rio do Leão Fica a 50 quilômetros Das cataratas Do Iguaçu Numa cidade Chamada São Miguel Do Iguaçu E eu só fiz isso Porque era muita areia Para meu caminhão E Deus falou Vai checar a história De São Miguel Do Iguaçu E eu fui Descobri que A cidade De São Miguel Do Iguaçu Foi fundada Nos anos 60 A beira Do Rio Paraná E nos anos 70 O governo brasileiro Resolveu Construir A maior Geradora De energia Do mundo Quem tem ouvidos Chamado Itaipu Pedra Que canta Pedra Fala de nós Tu és Pedro Sobre essa pedra Edificarei a minha igreja Ele disse Nós somos pedras vivas Para edificar Uma casa espiritual Oferecendo Os nossos sacrifícios Agradáveis A Deus Quais são Intercessão E adoração É nós A pedra Que canta A maior Geradora De energia Do mundo E acontece Que funciona Com certo Número De turbinas Alguém Falou Para vocês Só que Quando eles Construíram Itaipu Eles tiveram Que fazer Um lago Ao fechar As comportas Da barragem Aí fizeram O lago Itaipu E São Miguel Do Iguaçu Ficou Totalmente Inundada Tiveram Que transferir A cidade E levaram E colocaram A cidade Em cima Do Rio de Leão Que ano Foi esse? 1983 Que ano Que eu vim Para o Brasil? 1983 Não para mim Para ele Sabe por que Eu conto isso? Porque Deus Começou a escrever Uma história Na minha vida Mas a história Não é para mim Isso foi tremendo No final de 98 Um querido irmão Da Argentina Sérgio Scataglini Veio Ele ministrou Em São Paulo E nesse encontro Não me conhecendo Ele pôs a mão Em mim Na primeira noite E disse Mike Deus está me mostrando Que ele está te fazendo Sinal E símbolo Para essa nação Bye bye Mike Ele não sabia Nada dessa história E Deus estava Profetizando Durante dois anos Que iria colocar Uma trombeta Na minha mão Seria de Israel Feita por judeus Em 1999 Julho Em Bauru Pastor Raul Me encontrou E disse Mike Eu comprei Esse chofar Nos Estados Unidos Na cidade de Los Angeles A cidade dos anjos Quem tem ouvidos Ouça E no dia Que eu comprei Deus falou Não é teu É do Mike E ele entregou Para mim Em julho De 99 E eu entendi Com isso Que Deus Estava dizendo Bota a boca No trombone No trombone Na trombeta Chegou a hora De você começar A falar A falar Para a nação Brasileira Compartilhando Sua história Pois quando o Senhor Escreveu Isso na minha vida Ele não está Fazendo mais Uma promessa Profética Apenas Não é alguém Chegando Dizendo Deus está dizendo Que vai haver Um grande Avivamento No Brasil Nós temos ouvido Isso durante Muitos anos Não Agora as coisas Mudaram Deus escreveu Um sinal Na vida De uma pessoa Eu sou apenas Uma placa Anunciando Por aquilo Que Deus escreveu Na minha vida Brasil Tu és escolhido Para um derramar Do Espírito Santo Doze vezes mais Eu quero que você Entenda uma coisa Quando Deus Faz sinais É porque Ele está Na eminência De fazer Estuda Sua Bíblia Sobre sinais Quando Ele Manda sinais Proféticos É porque Ele está Na eminência De fazer Algo As palavras Proféticas Sobre o derramar Em Toronto Começaram Nos anos 80 E em 94 Começou Essa palavra Queridos Já tem Cinco anos Já tem Cinco anos Rio do Leão Já tem Cinco anos Quando E o Senhor Me fez Mais um Favor Nós recebemos Em setembro De 99 Um homem Chamado Randy Clark Que foi usado Por Deus Para começar A mover Em Toronto E quando Ele foi O encontro Lá foi tremendo No último dia Eu compartilhei Isso Que eu compartilhei Com vocês Sobre o Rio Do Leão A promessa De Deus Derramar Doze Vezes Mais E depois De varar O almoço Três horas Três horas Da tarde As pessoas Estavam sendo Carregadas Do recinto O mover De Deus Tremendo Nós Perguntávamos Para nós Como é que vai Terminar Esse negócio A noite Porque agora Parece que vai ser Muito anticlimático E quando Eu cheguei A noite Davi Estava com Seu violão E a Silvia Que está Sentada ali Oi Silvia Levanta Sua mão Ela é a mãe De Lucas Eles moravam Em Presidente Prudente Três horas Mais ou menos De Londrina E naquela semana A Silvia Estava na conferência Naquela manhã Ela tinha ouvido A palavra Mas o seu marido E os filhos Chegaram só A tardezinha De sexta-feira Para buscar a mamãe E quando Eles chegaram Lucas olhou Para a Silvia E disse Mamãe Quarta-feira Eu levantei Cantando uma música Do Senhor Você quer ouvir? E a Silvia Se surpreendeu Com o que ela ouviu E quando Eu cheguei Davi Tinha ouvido E os três Estavam em lágrimas E Davi Disse Miguel Você precisa Ouvir Essa música Do Lucas Onze anos Dois dias Antes Ele tinha Recebido Um cântico Do Senhor Vem Senhor Buscar a minha vida Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Buscar a minha vida Sim Lhe darei a minha vida Senhor Buscar a minha vida Sim Lhe darei a minha vida Senhor Pois contigo Passarei Na caverna Do dragão E depois Entrarei No rio Do leão E ali Senhor Darei louvor Somente A ti Canta Canta Comigo Pois contigo Pois contigo Passarei Na caverna Do dragão E depois Entrarei No rio Do leão Criar-lhe Senhor Darei Louvor Somente A ti Quando nós fizemos o lançamento Do rio do leão O CD Que profetiza esse mover Eu tive o privilégio de estar Ao ar livre Em Londrina E o Lucas Estava lá As duas noites Para cantar junto Quem sabe A próxima vez Ele é um menino muito querido E é interessante Porque no domingo Quando Ele foi dormir A Silvia falou Ele estava triste Ele pediu para a mãe Orar E a mãe orou E falou Senhor Dá a ele o coração De Davi Dá a ele o coração De Davi Eu preciso dizer Algumas coisas Em relação A esse mover Em primeiro lugar Esse mover Será trazido Pela nossa adoração Nós precisamos Compreender Dois conceitos A intercessão É movido Pelo Espírito Santo Para pedir perdão Pelo pecado Que nos contamina E contamina a terra E para aclamar E para aclamar Mas adoração Entroniza Deus é entronizado Meios louvores Esse rio Esse rio Esse rio que vem Do trono Que vem Para essa nação Doze vezes mais Vem pelo mover De adoração Junto com o mover De intercessão Não pode ter Uma coisa Sem a outra Mas uma coisa Que o Senhor Tem falado Nós vamos perder Olhos Eu tenho certeza Que Gustavo Vai concordar Comigo A Ana Paula É muito bonita Mas ela vai ficar Muito ofuscada Diante do brilho De Jesus O Davi Asaf Daniel Outros Que Deus tem levantado Todos ficarão Ofuscados O que nós falamos A tarde É muito sério Nós vamos Não vamos Querer tirar fotos Porque nós vamos Estar tão apaixonados Por Jesus Que nós É nós Porque Jesus Não reparte A sua glória Com ninguém E não tem ninguém Que merece Ninguém E Deus está procurando Os apaixonados Que tem olhos E coração Só para Jesus Só Pode ser a pessoa Mais usada Para curar Para ressuscitar Os mortos Te amo Te amo Meu irmão Mas eu quero Jesus E Deus E Deus está tirando Isso da igreja Isso é bom Isso é saudável Isso é saudável Sabe por quê? Porque Não tem ninguém No universo Que tem tanto paixão Por Jesus Quanto o Espírito Santo Porque ele tinha Uma habitação Dentro de nós E aí nós pecamos E Mas Jesus Ele abriu o caminho E fez com que o Espírito Santo Pudesse voltar ao seu lugar O que o Espírito Santo Mais quer É nos encher De paixão De amor Por Jesus Paixão louca Onde nós vamos declarar Eu não estou nem aí Nas ruas Jesus eu te amo Jesus eu te amo Igual quando aquela menina Lá no No colégio Nos Estados Unidos Em Colorado Perguntaram Você crê? Ela olhou Um olhar Tão singelo Creio Aquele sangue Fale Diante de Jesus A palavra A palavra diz Você faz parte A cidade de Nínive A cidade de Nínive 125 mil habitantes Uma cidade pagã E se arrependeram Se isso já está escrito Se isso já está escrito Você não pode crer Que Deus pode fazer isso Em nossos dias Isso já aconteceu Onde estão Onde estão Jonas Ele vai levantar João Batistas E enviar Para as nações Como ele enviou Para o Brasil Para Israel Para preparar O caminho do Senhor E nós veremos Em nossos dias Cidades inteiras Nações inteiras Quebrarem as suas alianças Com as trevas E fazerem uma aliança Exclusiva com Jesus Doze fala disso Queridos Doze fala Do reino de Deus Em Israel Doze fala Do reino de Deus Pela igreja Os primeiros doze apóstolos Doze fala Da implantação Do reino De Deus Se você não tiver Olhos para isso Você não vai clamar Por isso Se você não tiver Uma visão Crendo Deus Resgata a minha nação Eu quero ver o dia Em que o presidente Quebra as alianças Com as trevas E faça uma aliança Exclusiva com Jesus Eu quero ver o dia Em que o prefeito De Belo Horizonte Não apenas entregue A chave da cidade Para Jesus Como foi feito Na gravação Durante a gravação Do Rio do Leão E profetizamos isso Por todo o Brasil Mais de cinco mil municípios Profetizamos Senhor Ao cair esse CD Nas cidades Onde for tocada Nas cidades Os prefeitos Vão começar A entregar as chaves Para o Senhor Jesus Mas eu não quero Só isso Porque é fácil Hoje em dia Um prefeito Chegar e entregar Uma chave simbólica Ele entrega Para Reimão Todo ano Por que não Para Jesus também Ah não Isso não basta Para mim Eu quero ver O que aconteceu Com Ezequias Rei Ezequias Quebrou todos os pactos Com os outros deuses Levou a nação inteira A prantear Dezesseis dias Diante do Senhor A nação parou Quero semear Alguma visão profética Na tua vida Nós dizemos aqui Que Brasil Para de Natal Até Carnaval Pois se pode parar Para aquele que não é rei Para meu rei Vai parar o dobro Vai parar Os bancos vão fechar As lojas vão fechar Até os hospitais Porque nós vamos estar curando Em nome de Jesus Mas essa nação Brasil Que já serviu ao diabo Ao ponto de fechar Para jogos de futebol Toda sorte de feriado Para as trevas Vai parar Para Jesus O dobro O dobro O dobro O dobro E vai quebrar As alianças Com as trevas Todas elas Renunciar Assim como você fez Quando você veio A Jesus E vai fazer Uma aliança Exclusiva Com Jesus Oh E nesse dia As águas Do Rio do Leão Vão fluir Nessa nação De uma forma Que vai precisar De G144 G12 não vai dar Vai precisar De G144 mil Para receber O fluido Do Senhor Mas sabe uma coisa O Senhor tem dito Para isso acontecer Nós temos que cavar O leito do Rio Em arrependimento Nós precisamos De uma visão Muito maior Da santidade Do Senhor Ao ponto De nos enlojar Com qualquer Pecado Me dizem que nós Vivemos na época Da graça E eu sei Que a época Da graça Eu creio Que começou Já no Novo Testamento No Velho Testamento Porque Deus Deu muita coisa Que ninguém Merecia Mas quando Se fala Sobre isso Geralmente Se refere Aquilo que Jesus Começou Na nova Aliança E sabe De uma coisa Na época Da graça Ananias E Safira Morreram Por uma mentirinha Ananias E Safira Morreram Por uma mentirinha Ao Brasil É prometido Um derramar Do Espírito Doze vezes mais Podíamos saltar De alegria Mas na verdade Nós precisamos Prantear Porque ao prometer Tal derramar Deus está dizendo Que Ele vai tratar Seriamente O pecado Também Quem crê? Nós queremos Profetizar Sobre a tua vida Enquanto você Se coloca Diante de Deus Há um rio Cujas águas Vêm do trono Do Senhor Para restaurar Para transformar Receba esse rio Há um rio Cujas águas águas Cujas águas Vêm do trono Senhor Cujas águas águas Vem do trono do Senhor para restaurar.